Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Orquidária Hortolândia, Leonice Preto e eu quero mostrar para vocês que nem tudo são flores no cultivo da gente aqui eu estou com uma flor linda, uma miltonia moreliana eu estou entorcerando esse tronco aqui, olha está ficando já bem bonito olha que coisa linda gente já está começando a formar aquela torceira que a gente gosta então ele está se firmando, olha então está ficando bem show raizinha subindo, ali olha e aqui ele está só com essa tela de sombreamento então aqui pega chuva, aqui pega a luz filtrada e elas amam, elas gostam demais desse cultivo mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é isso, que nem tudo são flores no nosso cultivo a gente ama as flores passa aí um ano cuidando dessas meninas lindas para que elas nos tragam florações exuberantes que é o que a gente quer ver das plantas, das orquídeas e eu tenho aqui gente olha, essa planta aqui é aquela do tronco que eu mostrei para vocês vejam a espata dela olha gente, vocês não tem noção olha a grossura dessa espata vejam a saúde dessa planta olha isso aqui olha aqui no tronco essa aqui está com três a outra ali, gorda e a outra aqui que ainda não subiu essa última que eu estou com a mão aqui mas por que eu disse que nem tudo são flores? porque também nós temos praga a gente se depara com praga aqui, como eu disse, é aberto pega bastante luminosidade pega chuva e esses dias choveu muito e olha o que aconteceu aqui olha isso gente sabe o que é isso, né? caramujo caramujo aqui eu tenho terra né, tenho ali um jardinzinho tenho terra e terra umidade é tudo que os caramujos gostam e eles subiram tá não atacou a folha folha eles não conseguem comer porque está muito dura está muito firme olha aqui dá pra ver até as nervurinhas essa folha é muito dura eles não conseguem comer a folha de jeito nenhum em compensação eles vieram nos botões aqui eles tentaram atacar mas esse aqui eles fizeram a festa olha só nesse caso gente o que a gente usa? o ferramol ferramol essas bolinhas aqui ó tá? essas bolinhas branquinhas então eu coloquei o ferramol aqui tá? ele não mata por contato ele atrai né? é um é um produto que ele é um atrativo para os caramujos lesma né? um lesmicida molucicida então eles atraem eles tiram o caramujo do esconderijo o caramujo vem lambe e se intoxica e morre ele é feito com composto férrico é esse produto aqui ó ele é para linha orgânica tá? então são iscas atrativas né? é e aí o que acontece? ele vai parar de se reproduzir vai parar de se alimentar porque intoxica o aparelho digestório dele e com isso ele para de atacar as plantas e foi o que aconteceu aqui estava chovendo muito eu não vim aqui no orquidário esses dias e quando eu percebi já estava o ataque feito nesse botão e esse aqui estava começando aqui ó aí eu coloquei as iscas né? e o ataque já parou então já deu para perceber que o ataque parou aqui onde estava ficou do mesmo jeito mas ele não aumentou parou e também o tempo parou de chover né? então já diminui um pouco a incidência deles no sol mas gente é triste é duro viu? é duro tem que fazer o controle mesmo não adianta porque senão atrapalha tudo isso aqui eu fiquei com medo que pegasse nessa porque essa aqui que está saindo flor é dessa planta aqui e essa que vem vindo os botões que está aqui ó parecendo uma banana é dessa outra aqui de baixo e essa aqui já está com frentes para cá e frente para trás aqui ó na traseira já emitiu frente também então eu fiquei com medo que ele atacasse esse aqui e agora vamos aguardar né? para ver se o controle realmente foi eficiente normalmente é tá? normalmente é e uma coisa legal gente esses pellets essas bolinhas aqui ó pode chover que ele não se desfaz com a chuva tá? ele é bem resistente a água então ele não desmancha e quanto mais estiver chovendo mais o princípio ativo dele vai atrair os caramujos para lamber isso é bem legal tá? ele não se desfaz e nós temos o ferramol a venda também no nosso site orquidariortolandia.com.br tá bom? gente era isso que eu queria mostrar para vocês é triste é triste mas a gente tem que aprender a conviver com essas coisas né? o controle sempre é muito importante porque uma bobeira que a gente dá um minuto de descuido tá aí ó um cultivo de um ano inteiro prejudicado por uma noite gente é isso beijo a todos vamos cuidar das nossas meninas né? fiquem com Deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí